E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera trago pra vocês hoje vídeo de Clash of Clans O vídeo de hoje é sobre o campeão do primeiro torneio que eu trouxe aqui pro canal de Clash of Clans, galera Pra centro de Vila 7, eu estou gravando com a minha conta principal porque teve um acidente aí Eu perdi a conta que eu tava CV7 fazendo o push, mas o push não vai parar de CV7, valeu? Vou continuar, mas vamos ao que interessa galera, vamos usar a batalha até chegar a grande final E vocês conhecerem o grande campeão, que foi épico esse torneio, então vamos lá galera É a primeira rodada aí da semifinal galera, Eduardo contra Bisnaga O Eduardo vai estar atacando a vila do Bisnaga e depois o Bisnaga vai estar atacando a vila dele Pra gente ver quem foi que passou pra grande final Olha isso ó, começou com tudo, jogando o rei, jogando os dragões Estratégia muito utilizada aí né cara, no centro de Vila 7 Mas tá bonito a parada ali, ó, ele tá invadindo com tudo Acredito eu que pelo ataque dele, pela violência que tá ali ó Vai ser um PTzinho maroto Olha isso ó, já levou as duas antiaéreas, já era galera, agora é só correr pra braço e ver o tempo que ele vai terminar essa batalha aí Pode ter certeza que é PT E vai ser disputado isso daí ó galera, se der empate em PT Vamos ver quem fez o 100% mais rápido que aí parte pra grande final, valeu galera? Esse daí é o critério de desempate que eu deixei bem claro pra galera lá, expliquei direitinho Mas vamos que vamos Tá mandando muito bem o Eduardo, top, olha isso ó Já tá com 77%, 79% É moleque, dragãozinho do capiruto malandro Supercell atualizou o jogo aí colocando mais uma antiaérea Mas não tá dando não, galera, sempre bola de estratégia nova Mas Vamos ver ó Vai depender também do layout da galera, ó Tem coletor lá em cima, tu viu? Pra ganhar bastante tempo ali ó, na hora de destruir Ó, os dragões se dividiram, foi bom pro Eduardo isso ó Faltando 53, 51 segundos, vamos ver Tem, se eu não me engano, 5 dragões vivos Tá maneiro, tá bonita a parada aí ó, 95% Show Vamos lá, é moleque, vamos ver Chegando lá, 23 segundos, 22, 20, 19, vamos ver ó Focou, já era, show, tá de parabéns Eduardo Então galera, vamos Pra batalha agora do Ibirnaga contra o Eduardo Então, vamos ver agora o que o Ibirnaga vai fazer aí Qual vai ser a estratégia, ó A mesma do Do Eduardo Agora ele focou lá nos dragões Ele espalhou muito os dragões Não curto muito dessa forma Olha isso ó Vamos ver como é que vai ser feito Desenrolar aquele castelo do clã ali Vai ficar sinistro, hein Pra chegar nele ali, vamos ver Quebra-vento ali Quebra-vento não Ventilador, sei lá que pô É aquela ali, esqueci o nome Mas vamos que vamos Olha isso ó, tá invadindo com tudo Cinquenta e nove, sessenta por cento, sessenta e dois, sessenta e quatro E as armadilhas anti-aéreas lá Tá focada nos dragões, né Mas vamos que vamos Vamos ver, ó Ele não destruiu essa anti-aérea aqui, ó Que vai prejudicar muito o ataque dele Vamos ver o que vai acontecer aí, ó O rei tá tentando quebrar aquele muro ali Pra destruir ela Será que consegue? Tá morteiro batendo nele direto lá Olha isso, ó E o dragão Tá focado ali no Ih, rapaz, chegou E agora o canhãozinho Focou, será? Puts, grilo Destruiu o dragão Aquela anti-aérea ali Vai focar no dragão dele Já era Na verdade, né O canhão destruiu o rei, né Prejudicou o ataque dele Que seria Acredito eu que mais rápido ainda O PT Só que foram duas estrelas Quem passou pra grande final Foi o Eduardo Tá de parabéns, Eduardo Bisnaga você também Então, a outra semifinal É o Mestre Charles Contra o destruidor BR-2 Entendeu? Olha isso, ó O Mestre Charles já começou ali, ó Tá com os dragãozinhos Forcados ali, ó Espalhou bem Lá atrás ele jogou os raios Destruiu aquela anti-aérea ali, ó Tá focadaço nas duas Será que vai chegar lá Nas duas anti-aéreas ali Pra ver qual vai ser? Vamos ver, ó O dragãozinho tá indo com tudo O rei dele é nível 1 Chegou Aquele Ventinho ali é foda Atrasa pra caraca, malanda Mas chegou na torre lá, ó Vai destruir Destruiu as duas Ih, rapaz Ficou bonito, hein Essa é a primeira batalha Entre eles aí Da semifinal Vamos ver como é Que vai ser o desenrolar Olha isso Galera Top demais Tem dois minutos De batalha ainda Tá bonito Tá de parabéns, Charles É, moleque Vai ser um PTzinho Maroto Nessa parada aí, hein Cumpade Destruidor Tá sendo destruído Olha isso, galera O rei já tá invadindo Com tudo lá, ó 1 minuto e 26 23, 23, 22 E vamos ver em quantos minutos Vai acabar essa batalha aí Pra ver Quem vai levar a melhor Então vamos lá Olha isso, ó Vai chegar, ó Nos 100% Top Ih, rapaz Tem uma cabaninha lá Vamos ver Uma cabaninha lá Só tem aquela lá Pra atrasar 56, 55 54, 52 51 50 segundos Galera Ficou faltando 50 segundos Pra terminar Então vamos ao que interessa Vamos à batalha Do destruidor Contra os Mestre Charles Agora vamos ver Agora quem vai partir Pra dentro É o destruidor Tem que terminar Tem que meter um PT Antes dos 50 segundos Finais, galera Pra ele poder passar, hein Copade A responsa ficou Na mão dele ali, ó Repara que ele já Destruiu aquela Antiaérea lá Perto do CV Top demais Jogou o dragão Ali na cabaninha Jogou um em cima Do rei Olha a inteligência dele Rapaz, top Porque aquele rei Atrasa pra caramba, né Ele já destruiu o rei E já tá invadindo Com todos os dragões Não, segurou 3 ali Vamos ver O que vai ser O desenrolar dele, ó Aí agora que fez Aquela limpeza Ele jogou 3 ali Por trás E vamos ver Tá invadindo com tudo Top, olha isso Só baforada na vila Copade Será que vai dar? Vamos ver, hein Focou Já levou as duas Antiaérea Caraca, tá bonito demais O ataque dele Tem 2 minutos ainda Pra conduzir Top Tem uma terla Que brotou ali Tem as cabaninhas lá Ficou aqui atrás Daqueles 3 quartelzinhos ali Aqueles 2 quartéis E mais o coletor Que pode atrasar Ih, rapaz Não sei não, hein, galera Vamos ver Essa batalha aí Tá épica aí Show, malandro Tá de parabéns Os dois Estão bem pra caramba Na parada aí, ó Olha isso 86%, 88% Será que vai dar? Vamos ver Ih, rapaz Vai ser outro PT E a disputa vai ser nos segundos Caraca, galera Aquele dragãozinho ali Ajudou muito Aqueles dois que veio pra cá, cara Olha isso 1 minuto 10 segundos Será que vai? Ih, moleque Que batalha épica, mano Digna de semifinal mesmo Olha isso 58, 57 segundos 55 Caraca Tá de parabéns Destruidor Foi pra grande final Então, galera Vamos pras finais Chegamos aqui na grande final Eduardo Já tá batalhando aí Com o destruidor Repara que Opa Apertei ali sem querer Já destruiu ali Jogou os dragãozinhos Todos eles juntos ali Rapaz Nessa vila aí É meio complicado, hein Pode ser que espalhe, hein Olha isso Vamos lá 19, 20% Top O rei dele é nível 5 Vamos ver Anotivou o poder Rapaz Os dragãozinhos invadiu ali A série segura um pouquinho ali Tá na meiuca Já levou o CV Top demais Olha isso, galera Porra, cupad É, moleque Será que vai? Top Caraca Final emocionante Cara, galera Esse torneio foi épico Foi muito massa O próximo vai ser de centro De Vila 8, hein Galera Já, já Eu tô trazendo pra vocês Acompanha o canal Pra não perder A data do torneio Valeu, galera Olha isso Ih, aquela antiaérea lá Não foi destruída Rapaz Vai destruir Com o ataque dele 79% Olha isso Caraca Malandro Que azar, hein Cara Que que é isso Olha isso Ó 84% Vamos ver Ih, tá foco O rei Tá levando pra lá O rei é foda Atrasa pra caraca O dragão O dragão Para de bater Nas paradas E Começa a focar Na No rei Aí as Defenda Porra ele, né Olha isso Acabou 90% Caraca Galera Tá bom Eduardo Parabéns Vamos pro Último Desafio E vamos ver Que merda Que vai dar Isso aí Galera Então vamos lá Agora o destruidor Vai partir Pra cima Do Eduardo É moleque Vamos ver em qual Que ele vai jogar O raiozinho dele Ali Olha isso Jogou naquela Da ponta Lá Ele deixou a mais Fraquinha Aqui Que tá atrás Do castelo Do clã Foi inteligente Vamos ver Agora Jogou o rei Aqui pra poder Ajudar na limpeza Aquela torre Começou a focar No rei Ele jogou o dragão Olha isso Galera Rapaz Gostei da entrada Dele na vila Do cara Vamos ver Já focou Lá Segurou Três Jogou Aqui os outros Jogou os outros Três aqui Rapaz Tá bonito É moleque Vamos ver Tá top Cara Essa final Tá épica Galera Muito massa Torneio Foi frenético Cara Quem Acompanhou o torneio Quem participou Gostou E porra Caraca Show de bola Tá levando Você vê Que isso Galera Acho que vai Será que vai ser PT Será que vai ser o campeão Destruidor Ou o Eduardo Vai conseguir segurar Vamos ver Galera Tem uma defesa aérea Ali Que a Torre da Raqueira Já foi de ralo Já era Galera Tá saindo Campeão Do primeiro Torneio De Clash of Clans Do canal Galera Olha isso A última Olha É moleque 99 Show Tá de parabéns Destruidor O grande Campeão Galera Porra Foda demais Show Então galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha esse vídeo Com o amigo de vocês Vai ter mais torneio Pro canal E pros inscritos Valeu galera Tomo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau